Eu vou mostrar pra vocês agora o porta-malas e o jogo de baterias que faz o Ford Fusion andar. Esse é o porta-malas dele, ele é de um tamanho bom, não é pequeno não. Tá aí, eu vou ter que tirar todo esse jogo de tapete e carpete aí pra mostrar onde fica o jogo de baterias do Ford Fusion híbrido. Dá só uma olhada. Olha, esse aqui é o conjunto de baterias dele que dá eletricidade pro motor que não é a combustão. Então, toda vez que você freia o carro ou o carro anda engatado sem acelerar, essas baterias são carregadas, ficam no porta-malas. Ou, quando você acelera, também carrega as baterias, como vocês vão ver num outro vídeo aqui, da animação do que acontece no consumo de bateria e de combustível. Como vocês podem reparar, o carro não tem step, ele tem esse aparelho aqui, furou um pneu, num furo até 6 milímetros. Você conecta esse aparelho aqui, ó, esse aparelho no carro, num local determinado. Isso aqui vai no pneu e ele, segundo a Ford, conserta o pneu automaticamente. Dá pra você rodar 200 quilômetros até consertar o pneu. Então, o porta-mala do Fusion é isso aí. Tudo bem que o compartimento de malas fica um pouco prejudicado, quer dizer, ele é menor por causa das baterias, mas não é nada crítico, não. E pra quem gosta de ver, esse aqui é o motor do híbrido, tá? Esse aqui é o motor a combustão, 2.0, de 143 cavalos, tá? Ele é 4 cilindros, 16 válvulas. E esse aqui é parte do motor elétrico, que tem 47 cavalos, que juntos, combinados, dão os 190 cavalos do Fusion. Repara que as mangueiras são bem diferentes da parte elétrica e da parte mecânica, ou da parte analógica, como queira. Dá até pra chamar de parte analógica. Ah, esse aqui é o reservatório de água, esse aqui você põe a água do limpador, e por aí vai, tá? É um motor bem sofisticado. Sinceramente, não aconselho levar um carro desse aqui, se der problema, pra qualquer mecânico, pro seu mecânico de bairro, nem pensar, por favor, tá? O negócio é levar na concessionária mesmo. E mesmo que vocês falem, ah, a concessionária é caro, nesse caso não é nada caro, não. Nesse caso é necessário entregar esse carro aqui na mão de curioso. Se o cara for honesto, ele vai falar, ah, não sei mexer nisso, leva na concessionária. Tá? Se o cara quiser prender no seu carro, esquece. Não vai deixar ele fazer isso, não. Por isso, um carro desse porte, de 163 mil reais, 165 mil reais, vai pra redonda a conta, levar num mecânico de bairro, é demais, né? Tem que ser feita a revisão na concessionária, sim, pra sua segurança. Tá? Pra você não ter dor de cabeça. E a concessionária tem tudo, tem os equipamentos todos, tem todos os aparelhos necessários pra deixar o carro funcionando perfeitamente, tá bom? Então, esse é o motor dele. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. 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 Tchau.